545, aleluia, proibir o silêncio nesse lugar Deus enviou seu filho amado 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 Não é nada próximo, eu não sei se pegue, mas não me seremos. Eu me seremos, você não me seremos, eu não me seremos. Eu não quero levar para a minha vida, eu não me seremos, eu não me seremos. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Vire de glória, vire de glória Vire a cor da Câmara, o que se restar Vire de glória, o que se restar Vire de glória, o que se resta Vire de glória, o que se restar Pega o mal, pega o mal, pega o descer Pega o desce. Seu branco, pegue o desce. Eu te esperio em mim, porquê de mim Com você que vai te me declarar Eu faço Deus E eu faço a mão de meu amor Porque de mim Eu vou dar o mal Mas eu nem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus É minha vida Eu vou dar o vida O meu Jesus Eu vou dar o mal Eu vou dar o mal Faz Deus Vou dar o mal Para não ter ocs Excelência De eu queira Eu faço Deus á Estar nas mãos do meu Jesus, que vem fechada Estar nas mãos do meu Jesus, que vem fechada